E aí seus cansados, suavidade rapaziada, se liga tropa, nesse vídeo aqui eu separei top 5 melhores jogos online Que você pode jogar de 2 a 4 pessoas, beleza rapaziada? É não só os jogos pesados e que dá pra você jogar de 2 a 4 pessoas E relaxa tropa, se o celular é ruim ou bom, eu separei uns jogos aqui na média né mano Tipo no máximo tem uns giga aí, então dá pra você jogar de boa aí né rapaziada Com celulares de hoje em dia tranquilão, até com celulares tipo J5, J1, celulares que é um pouco menor Isso também dá pra jogar, beleza rapaziada? E ó, deixa o likezão já no vídeo, já se inscreve no canal se vocês querem mais conteúdo que nem esse, beleza rapaziada? Então sem enrolações, bora pro vídeozão insano E primeiro dessa lista aqui rapaziada, eu vou apresentar pra vocês o Call of Duty Mobile Já deve ter falado desse jogo mano, eu vou explicar o porquê eu coloquei na primeira dessa lista rapaziada O Call of Duty Mobile, ele é um jogo que ele é muito bom porque ele tem o modo 5x5, que é o que eu tô jogando aqui né tropa E tem o modo Blood Royale, que é aquele modo lá que tem no PUBG, no Fortnite, no Free Fire Que é o que você pula do paraquedas e o último sobrevivente ganha, beleza rapaziada? Então tem esses dois modos, fora os eventos dele, fora os gráficos, beleza rapaziada? Que é um jogo muito top mesmo e é muito realista né rapaziada? Como vocês podem ver aí, parece aqueles Call of Duty de PS4, de Xbox né rapaziada? Então bora pro próximo Em segundo dessa lista aqui rapaziada, eu separei o jogo The AdBee, da Enlightened Acho que fala assim, beleza rapaziada? Não sei muito Esse jogo aqui é muito da hora, que dá pra você jogar com seus amigos, beleza tropa? E esse aqui é um jogo de terror, beleza rapaziada? Mas não, é um jogo muito foda que te voa, você tem que fazer missões né? Através da partida, você vai fazendo missões, vai abrindo mais portas pra tentar correr do monstro, beleza tropa? No caso é a monstra, que é uma mulher Tem uma mulher e um homem né, na verdade, às vezes é uma mulher e às vezes é um homem E eles tem que ficar correndo, pode ver que no meu peito tá vermelho ali ó Então é meu coração batendo, então tipo quando tá isso, é que o monstro tá perto Ó o monstro vindo, eita, corre doidão Ó o monstro vindo rapaziada, então tipo, acho que esse é um jogo muito divertido Pra jogar com seus amigos, tá ligado? Ave Maria, vai me pegar tropa Nossa, ele pegou meu amigo lá ó Ave Maria, volta, volta, corre Então esse aqui é um jogo muito da hora, beleza rapaziada? Eu acho que é um jogo muito bom, porque tipo, a maioria dos jogos Os povo usa jogo de ação e jogo de corrida Ou jogo de estratégia, beleza? É um jogo de tiro, quase nunca vejo pessoas jogando um jogo de terror mano Então é um jogo bem diferenciado e bem top Ó, tomei logo uma cacetada aqui O bichão tá vindo meio brabo aqui rapaziada Então o jogo é muito top Olha, tomei Tomei rapaziada Ave Maria É isso aí rapaziada Ave Maria, o jogo é muito da hora mesmo Tem que ter amanhã pra jogar né Coisa que eu não tenho aqui é essa miséria Então, bora pro próximo jogo aí rapaziada E terceiro dessa lista aqui rapaziada Estamos com o Mortal Kombat velho Eu coloquei ele em terceiro porque ele é um jogo de luta É um jogo muito da hora também rapaziada Porque você vai cair no soco aí com seu amigo Esse jogo aqui dá pra você jogar até dois Beleza rapaziada Vai sair no soco aí com seu amigo E também é online, beleza rapaziada Também é online esse jogo aí E é muito foda mano Você vai sair no soco, vai quebrando Tá ligado? Tem o Scorpio, vários personagens que você jogava lá no Xbox Também PS4, vários jogos E esse jogo aqui é maior de 18 mano Porque contém cenas rapaziada Olha isso O cara vai cortar o pescoço do outro E vai cair o coração mano Olha que cena é essa rapaziada E todos esses jogos que tá aqui na lista Você pode baixar na Play Store Beleza rapaziada É só colocar o nome lá Que pode baixar todos esses aí Então, bora pro próximo jogo rapaziada E aí E aí E aí E quinto dessa lista aqui rapaziada Aparece pra vocês o Free Fire Esse joguinho aí que eu tô jogando até hoje Jogo ele já faz uns 3 anos Não dá minha tropinha Esse jogo aqui rapaziada Muita gente fala que é ruim Os gráficos O povo fica comparando Free Fire com Fortnite Que é injusto ser o melhor jogo do mundo Tá ligado rapaziada Tipo assim Eu concordo até com isso Às vezes Tá ligado Que o Free Fire não é bom de gráfico Mas o Free Fire rapaziada Ele é um jogo que foi lançado Pra todos os celulares Todos os emuladores Rodarem Tá ligado Que é um jogo rapaziada Que dá pra você jogar no Pocket Nem qualquer merda dá pra você jogar Não é igual o jogo tipo Fortnite Fortnite tem que ter um PC bala pra jogar GTA GTA também Então ele já foi um jogo lançado Que ele não quer que tenha muito gráfico Tá ligado Não precisa ver ali qualquer coisinha Já tá bom né rapaziada Não tem que comparar Que os jogos que é mais alto Que ele só quem tem dinheiro Pode jogar Tá ligado Então tipo Por isso que eu gosto muito desse jogo Tá ligado Fora as amizades Vários bagulho muito chave Beleza rapaziada Então eu aconselho muito Vocês baixarem o Free Fire Que não é baixada É muito difícil Tem gente que tá assistindo esse vídeo E nunca jogou Então nunca ouviu falar Tá ligado Então é um jogo muito foda mesmo Eu vi uma experiência própria Jogo e joguei desde o começo de 2018 Tá ligado Eu não comecei a jogar 2017 Eu acho que 2017 Foi quando lançou Bem no finalzinho do ano Tá ligado rapaziada Mas é um jogo Que eu jogo Jogo E sério mesmo Tropa Eu não jogo Eu posso enjoar um dia ou outro Mas depois eu já tô jogando de novo Rapaziada Porque não é aquele jogo que você joga E não tem o que fazer É um jogo que sobe patente Que vai pegando mestre no CS Mestre na ranqueada Então tipo Fora os campeonatos que você joga Então é um jogo assim rapaziada Que tem muita coisa Pra você jogar nele Tá ligado Por isso que não enjoa tão rápido assim Beleza Pra mim até o jogo 3 anos nunca enjoou Rapaziada Vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Boa noite pra todo mundo aí Não boa noite não né rapaziada Nem sei se esse vídeo ia sair de manhã Ou de tarde Ou de noite Mas infelizmente Boa tarde Boa noite Bom dia se sai de dia E fui tropa É nóis É nóis É nóis É nóis